Bom galera, eu vou dar um resumo aí do que aconteceu aí Porque Carol disse que gosta de Rudeiro Ela tava lá em um programa de TV, lá, tal, dando uma entrevista E ela disse que no TikTok, né, tá tendo lá uns vídeos, né, viral, tal Sobre sua iluna, né, do nada assim Aí ela, pro gaiata, né, ficou lendo os comentários Aí, nos comentários, tava dizendo o seguinte, né Que Luna, no caso a personagem dela, era muito tonta, né Ao ponto de não perceber que Simão era muito melhor do que Mateu, né A galera tava comentando muito isso, né Aí, ela no programa, né, disse que, tipo, ela preferia mesmo, né Simão ao invés de Mateu Porque, né, todo mundo sabe que Simão é fofinho e tal, né Cuidava muito dela Aí Mateu é muito mentido Não concorda com isso? Bom, na minha opinião também, eu gostava de Luna e Simão, né, no começo Não vou mentir, né Porque Mateu é muito doido, né Filha da mãe Filha da dor, filha da jato Ixi, né, traidor, velho Tá com uma e trai Viu não, que tava traindo Amber com Luna No primeiro capítulo Tava beijando o Luna Se ela quisesse, já era a Gaia na hora Safado Bom, mas esse não é o assunto, né O assunto é porque Carol falou que gosta de Ruggiero Bom, ela falou que gosta de Ruggiero Simplesmente por causa disso, né Que ela falou que preferia Simão, né Pra ela ficar junto, né Lá no personagem, né Aí ela ressaltou, né Que gosta muito de Ruggiero, né Que adora Ruggiero Tipo assim, entendeu Não sei porquê A partir de lá, talvez Bom, agora fecham aí a entrevista E escutem o que ela falou Sabes que eu antes, quando era Luna Eu não havia sido tanto hate Até agora, neste momento Que os vídeos, não sei porquê Tiktok se tornou bastante viral Outra vez os capítulos de Soy Luna E me sou chismosa Me meto a ver os comentários E dizem É que Luna era demasiado tonta Para entender que Simão era o melhor Eu, personalmente Ruggiero Te adoro con todo o meu coração Onde estés Pero eu preferia Muchísimo a Simão Me parecia que era como El perfecto chico E Mateo tinha uma super red flag Me está aí